Bom, queridos e amados filhos, muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a Palavra de Deus para esse dia. Gênesis 22, 11. Ibradou do céu a voz do anjo do Senhor, que disse, Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Nós estamos falando do sacrifício de Abraão. No Monte Moriá, quando Deus disse para Abraão, leve teu filho e oferece teu filho lá em cima no Monte Moriá. Então Abraão saiu de casa, levou seu filho e quando chega no cima do monte, Abraão vai praticar o que nós ensinamos na nossa aula essa semana, que é o Aquedá. Ele amarra o filho, coloca no altar e quando ele vai sacrificar o filho, uma grande voz explodiu no céu, o céu se abriu e o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, anjo do Senhor. E aí a própria Palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo, aparece ali e se manifesta e fala. Então a grande lição é o Aquedá. O Aquedá provoca a voz de trovão do grande Deus Todo-Poderoso no céu. Então ele está ali, quando ele pratica, quando ele obedece, que ele leva o filho até o altar para sacrifício, a palavra aqui é Aquedá, então o céu se abre e o silêncio é quebrado e a voz poderosa como um trovão vem do céu. E o anjo então diz, Abraão não faça isso. Deus queria testar a tua fé e ele já viu no teu coração que você está pronto a oferecer o teu filho, teu único filho, o filho que você ama. Então nesse momento que a voz de Deus troveja no céu, se manifesta a voz de Deus, foi através de um Aquedá. Então veja o poder do sacrifício, veja o poder do Aquedá, que faz com que a voz de Deus venha trovejar e se manifestar naquele lugar. Aleluia! Nós nos damos uma aula essa semana ensinando exatamente isso. Quando você quer ouvir a voz de Deus, então a palavra é Aquedá. Prepara no altar o teu sacrifício e Deus vai se manifestar e vai bradar dos altos céus. Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, teu filho, nós estamos aqui nesse lugar, no monte, assim também como Abraão estava no monte. E lá naquela montanha, o Senhor se manifestou para Abraão. o céu se abriga e o Senhor manifestou a tua poderosa voz, a tua potente voz. Por isso nós cremos, Pai, que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e de eternidade a eternidade. E hoje nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós possamos pensar, imaginar. E que o Senhor continua sendo o mesmo de ontem. O Senhor continua sendo o mesmo hoje. e o Senhor pode hoje mesmo se manifestar a cada um de nós e falar aos teus filhos. Peço que o Senhor nos dê revelação. Peço que o Senhor nos dê graça para entender desta lição tão importante do Aquedá, que provoca a tua palavra e se manifesta na terra com grande brado a tua palavra. Pai, nós pedimos que abençoe cada um dos nossos filhos para que eles também possam ouvir a tua palavra nesse dia. Que os céus se abram onde estiveram teus filhos para se manifestar e falar com cada um em nome de Jesus. Que Deus se abençoe e se você quer aprender mais como ouvir a voz de Deus, como que Deus se manifesta e ter uma experiência na sua vida, acesse a aula sobre a Aquedá que nós vamos falar profundamente desse assunto. Que Deus se abençoe em nome de Jesus. Shalom. Shalom.